Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vim falar os 5 FIIs que pagaram mais dividend yield aí nos últimos 12 meses. Eu vou fazer em ordem do que pagou menos para o que pagou mais, ok? Então fique atento nos 5 FIIs. O primeiro deles é o HCTR11, pessoal. O HCTR11, ele é um fundo imobiliário de tijolo indefinido, porque esse fundo, ele investe no setor imobiliário para gerar renda mensal, pode ser para alugar ou para vender. Então ele faz esse tipo de investimento. Ele pode comprar ou construir, pessoal, para alugar, enfim, para ter aí o que a gente citou agora, geração de renda mensal. E também pode investir em título e valores imobiliários. O que é importante a gente olhar num fundo imobiliário? Liquidez. Esse fundo, ele tem uma liquidez de 48.089 cotas por dia, tá, gente? É importante por quê? Para saber se aquele fundo, ele é bem, né, comprado e vendido na bolsa. Então olho aí na liquidez do fundo. E o PVP dele é atual, 1,28. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou 13,16% de dividend yield. Que belíssima lambada na taxa Selic. Gente, taxa Selic 2% na Catoge. E pagou 13,16% nos últimos 12 meses. Coloca na tela, por favor, a sigla desse fundo imobiliário aí na bolsa de valores. Final 11, pessoal, um aspas, cuidado, meus amores. Final 11 pode ser ações, eu vi vocês comentando num vídeo aí atrás. Pode ser 11, lá de ações e units, mas os fundos imobiliários também terminam com 11. Então, cuidado aí. O segundo fundo imobiliário que a gente trouxe é o BBFI11. Esse fundo é de tijolo, especificamente de lajes corporativas, tá, gente? De escritórios. Na data de hoje, ele tá sendo negociado a R$ 2.120,02 a cota. Uma liquidez diária de R$ 130 mil e um PVP de 0,67. Esse fundo, pessoal, ele possui dois ativos em dois estados diferentes, tá? Então, atenção aí, tem dois ativos em dois estados diferentes. É importante a gente saber, né, quantos ativos tem a localização também. Esse fundo, ele é administrado pelo BTG Pactual e ele tem uma taxa de administração de 5,10% ao mês. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou de dividend yield 13,73%. Coloca pra gente aí na tela, Catoche, a sigla do fundo na Bolsa de Valores. Antes da gente falar o terceiro fio, o que a gente vai pedir? O seu like, né, Catoche? Aquele like que você falou mesmo, Catoche? Esperto. Like esperto, por quê? Porque a gente gosta muito de você, você é uma pessoa legal e você vai dar esse like pra reforçar o nosso canal, porque a gente tá aqui pra você. E agora vamos pro terceiro fio, que pagou mais dividendo? Vamos falar? Qual será que é esse terceiro fio? O terceiro fundo imobiliário é o RDES11, pessoal, também é um fundo de tijolo e é um fundo de lajes corporativas. Na data de hoje tá sendo negociado a R$58, tem uma liquidez diária de R$10.296 e um PVP de 0,65. PVP bem abaixo de 1, quando tá em 1 a gente fala que tá justo o valor aí da cota pelo valor patrimonial, tá bem abaixo em 0,65. Esse fundo é administrado pela Votorantim, tá, gente? E também majoritariamente está aí no setor de escritórios. Taxa de administração 0,48% ao ano. Fundo possui quatro ativos em três estados diferentes, né, gente? Então, quatro ativos, tem mais imóveis e também em estados diferentes, localizações diferentes. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield, sabe de quanto, Catochi? Dividend yield de 21,18%, dando aquela famosa lambada. Lambada. E você aí esperando o quê? Nossa, que foi horrível. E o segundo fundo imobiliário é o XP-CM11, que também é um fundo de tijolo, né, no setor aí de lajes corporativas. O que eles fazem? Eles podem comprar, né, comprar imóveis e gerar aí aluguéis, ou então eles podem construir e vender pra ter renda mensal. Esse fundo, ele é administrado pela Rio Bravo Investimentos, tá, gente? Que, só pra vocês saberem, eu anotei aqui, a gestão é feita pela XP, Gestão de Recursos. Cuidado aqui, porque o fundo possui um ativo em apenas um estado, tá bom, pessoal? É importante que a gente traga isso aqui pra você. Taxa de administração do fundo 0,80% ao ano e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 22,94%. Coloca pra gente na tela, Catochi, por favor, as cotas aí do XP Corporate Macaé, qual é a sigla? Meu amor, antes de falar o primeiro fundo, pra gente finalizar, provavelmente você gosta de saber sobre dividendos, quanto você ganharia de dividendos investindo em determinadas empresas. Coloca um card aqui pra mim, Catochi, de quanto você ganharia investindo aí 10 mil na empresa WEG. Quanto será que você teria de dividendos? A gente vai deixar esse card aqui pra você e também já se inscreve no canal, aperta o sininho, que é pra você chegar junto e aprender a investir melhor. E o primeiro fundo é o RBRD11, tá, gente? Ele também é um fundo administrado pela Votorantim, é um fundo de tijolo que está aí no segmento do varejo. Por que no varejo? Porque ele está mais, né, segmentado aí em propriedades comerciais ligadas ao varejo, pessoal. Coloca pra gente o código do fundo aí na tela, Catochinho, e lembrando, taxa de administração é de 0,17% ao ano. O fundo possui 4 ativos em 3 estados diferentes, meu amor, e pagou nos últimos 12 meses aí de dividend yield, 20, eu anotei aqui, ó, 22,94%. É isso mesmo que você ouviu, 22,94%. E por hoje é só, a gente trouxe aqui os 5 FIIs que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Meu amor, comenta aqui embaixo com a gente, você já investe em algum desses fundos imobiliários? Vocês querem que a gente traga mais conteúdos desse tipo, vocês gostam? Comenta aqui com a gente esse canal pra você. Tá bom, meu amor? Um beijo de luz, voa Brasil, esse ano a gente vai voar muito, fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo de beijo.